Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TVSOL e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o ShopSOL. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. MF Diagnóstico por Imagem. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. E passos, sapataria, unitecnologia e tradição em um só local. Além da tradição e consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço, sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, diramente, em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé, 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp, 1999-99994550. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece se cuidar. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 19 9 9163 5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Refrimarque, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimarque fica na rua 9 de junho, no número 757, no centro. Telefones 3834 5522 ou 19 9 96 15 08 45. Refrimarque, serviço especializado e peças. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz, Bicudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 56 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Arte na Lata, Martelinho de Ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de Martelinho de Ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 19 99829, 1981 ou 19 99737 8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Parindaiatuba e região. KG Ferramentas Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. O grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, este lugar é o Grupo Marquinhos. A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte. Assim, está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino. Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal. Com alimentação, alojamento e formação universitária. Dubai Esportes. Juntos, somos mais fortes. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes. Transportando qualidade por todo o Brasil. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade e agilidade na entrega. Obrigado.